Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu vim gravar um vídeo que minha amiga Josiane Araújo me convidou para fazer uma brincadeira mostrando as plantas que eu amo e minha amiga do canal Mil e Uma Ideias também me convidou. Então eu vou aproveitar e agradecer a cada uma de vocês duas que me convidou para participar dessa brincadeira mostrando as plantas que eu amo. Muito obrigada minhas queridas, mando um beijo para vocês, um grande abraço no coração de cada uma de vocês e vou fazer essa brincadeira e mando um beijo para todos os meus amigos inscritos do canal. Para cada um de vocês um grande abraço. Mas antes de eu começar, eu quero convidar mais umas meninas para dar continuação nessa brincadeira, mostrando as plantas que ama, porque eu achei muito legal essa criatividade que a minha amiga Josiane Araújo fez e gostei muito, achei muito legal e mostrar. Nós amamos quem ama plantas, a natureza ama todas, né? Não tem uma que diga assim, eu amo mais que a outra. Não, nós amamos todas, porque a natureza é maravilhosa, é magnífica e nós dependemos dela para sobreviver, né? Porque quem tem planta em casa, respira um ar mais purificado, mais saudável, né? Porque as plantas protegem, né? Aquele ar, aquela purificação, aquelas coisas ruins, a planta protege, né? Então, é magnífico, né? A natureza de Deus e como que a gente não pode amar? Então, eu vou convidar. Primeiro que eu quero convidar é minha amiga Lourdes, o canal Minhas Plantas Minha Terapia. O outro canal é Suculenta da Gê. E o outro canal é Recanto da Rô. E o outro canal é as Orquídeas e Naturezas. Quero que vocês, meninas, gostarem. Mostra aí as plantas que vocês amam. Então, vamos lá. Gente, se não der para me gravar todos, eu vou fazer a próxima parte, tá? Olha, gente, que lindo esse coleus. Olha aqui. Que folhagem maravilhosa. Olha esse. Então, eu amo essas plantas. Ela tem uma tonalidade muito linda de cores diferentes. E eu sou apaixonada, gente, por essas folhagens. Amo elas. Não tem como não amar, né? Olha as cores dela. Que linda. Espetáculo. Essa aqui também eu sou apaixonada por ela. Apesar que ela agora está sem floração, né? Está agora só com semente. Dando bastante semente aqui, olha. Eu já tirei algumas para me dar. Vou tirar o resto. Mas a flor dela é linda. Maravilhosa. Amo essa planta, né? Olha a masculineusa aqui, gente. Olha que espetáculo esse vaso. Esse aqui não está tão bonito, olha. Porque... Não sei por que ele está feio assim. Eu mudei ele daqui a esse vaso. Eu acho que ele não gostou desse vaso, não. Mas eu vou ver se ele vai para frente, né? Se ele não foi, eu vou tirar ele daqui. Mas olha que coisa linda. Olha a minha begônia. Que linda que ela está. Gente, eu amo também essas folhagens. Tioran. É. Caládio. Tioran não, é caládio, né? Caládio, Tioran, eu acho que é a mesma coisa, né? Olha que coisa linda, gente. Eu amo. Não tem como não amar. Porque é que nem os coleus. Tem muitas tonalidades diferentes. Olha esse coleu aqui. Quer aparecer. Essa cachorra, ela é muito grudada, grudenta, sabe? Onde eu estou, ela está em cima de mim o tempo inteiro. Ela é muito carinhosa, sim. Ela é carente de carinho. Como que eu peguei ela na rua, né? Olha que linda, gente. Não tem como não amar isso aqui. Olha que várias lindeza, olha. Olha essa aqui também, que linda ela. Maravilhosa, né? Olha essa aqui, ó. Essa daqui é Mil Cores, que a minha amiga Lourdes deixou aí. Ela sempre está deixando aí nos comentários os nomes das plantas, gente. É linda essa planta. Eu amo ela também porque ela me recorda a minha mãe. Quando eu era solteira, nova na minha infância, adolescência, minha mãe tinha essa planta. Tem a outra que tem ali que logo eu vou mostrar. Por isso que eu adquiri ela e eu quis... Eu não sei se eu ganhei essa planta ou se eu comprei. Mas eu queria muito ela por causa da minha mãe. Ele recorda a minha mãe. Olha esse daqui, gente. Olha esse Comigo Ninguém Pode. Olha a folhagem desse Comigo Ninguém Pode, gente. Olha, meus amores. Que coisa mais linda. Linda. Olha essa folhagem, gente. Eles estão começando a entrar em dormência já. Olha. Estão começando a entrar em dormência. Está chegando o frio. O frio está chegando, né? Para quem gosta de frio, é ótimo. Mas para quem não gosta que nem eu... Gente, eu não gosto de frio. Meus amores, eu não gosto. Eu odeio frio. Sabe? E um aqui eu tenho senusite, tenho rinite alérgica. E quando chega o frio, eu fico mais atacada. Eu tenho fibromialgia, dor no corpo. Sabe? Então, ataca tudo. Sabe que tudo vem de uma vez. Mas o foco é esse, né? De falar das plantas que eu amo. Amo essas plantas, gente. Amo. Mas até as plantas sofrem no frio, né? Porque quando chega no frio, essas plantinhas aqui vão entrar tudo em dormência. Olha. Elas vão perdendo as folhagens. Vão ficando sem folha. Aí vai ficar só o bulbo dela. Olha que coisinha linda. Essa aqui também é linda, né? Ela até agora não cresceu muito. Mas espero que ela cresça. Olha esse aqui, que eu chamo de copo de leite. Mas muitos conhecem como liro da paz, né? Eu tenho dessa grande, que se colocar num vaso grande, a minha amiga que me deu ela, quanto mais num vaso maior, mais ela cresce a folha. E tem o do liro da folha pequena. Olha essa aqui, olha. É uma pelucinha, né? Que fala, mas o nome dela é uma tradescântia. Né? Mas eu conheço aí, muita gente fala que ela é uma pelucinha. Porque ela é peluda mesmo, né? Olha. Tem uns peluzinhos nas folhas dela. Que foi a minha amiga que me deu. Olha, gente. Minha peperônia, meus amores. Como tá linda. As minhas peperônias, tá radiante. Crescendo. E eu tô amando. A única que não tá muito, assim, bonita, é essa daqui. Porque ela tá com as folhas meio assim, sabe? Olha como que ela tá com as folhas pintinhas. Não sei. Algumas tá assim. Mas as que tá nascendo agora, olha. Que eu mudei ela de substrato, né? Então, acho que ela não gostou muito. Mas agora tá vindo as folhas novas. Olha como ela tá linda, gente. Olha. É linda, né? Variegata. Olha. Que cores. Eu queria... Eu quero comprar a Jade Variegata. Olha a minha jiboia também. Tá linda. Amo essas plantas. Sou apaixonada, gente. Por todas. Plantas que eu tenho aqui. São muitas plantas que eu tenho. Demais. Olha que linda. Esse aqui, esse quatro trevo que é... Do verde. Não tá bonito agora, mas tá nascendo brotinho. Vamos ver como que vai sair. Olha, meus amores. A minha... A minha ocuca. Tá com as folhas lindas, verdes. Olha. As folhas novas agora. Tá vindo assim linda. Linda, linda. Parece que eu passei óleo nelas, sabe? Mas elas tão lindas as folhagens. Olha cada folhagem linda, verde. Eu, quando eu vou jogar água nela, gente. Eu jogo com a mangueira. E jogo nas folhas. Pra tirar a poeira, né? Porque pra sair a poeira e ficar assim. Ela ama a água nas folhas. Olha como fica linda. Tá vendo? Parece que eu joguei óleo de tão brilhosa que ela tá. É tudo folha nova. Olha essa daqui, olha. Essa daqui é uma Tradescantia zebrina, né? Acho que é esse nome mesmo. Tradescantia zebrina, gente. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é um cafezinho, parece. Esse que a minha amiga Lourdes falou também. Olha como ele tá lindo. Que eu também ganhei esse daqui. Tava feio quando eu ganhei. Olha mais coleus aqui. Olha esse que lindo, gente. Olha, meus amores. Essa daqui é linda, né? A cor dela, ela tá aqui junto desse pé de antúrio. Que eu tô querendo tirar ele daqui desse vaso. Mas eu tô querendo deixar ele no mesmo lugar. Só tirar os coleus. Olha mais aqui coleus. Aqui é uma... Gente, é tanta planta que eu acabo esquecendo o nome das plantas. Quando eu lembrar, eu falo. Eu tenho que lembrar o nome dela. Linda, né? Também. Olha, meus amores. Como que é linda. Não tem como não amar. Olha aqui. Esse aqui também é outro comigo. Ninguém pode, gente. Que eu amo. Eu ganhei ele. Eu ganhei, acho que foi no final do ano. Da minha cunhada. Olha que lindo. Olha o meu quatro trevos, gente. Também. Tá com um pouquinho a florzinha. Só tem essas aqui, olha. Essa daqui, gente. É a minha cara de cavalo. Que tá ficando linda. Começando a ficar linda aqui. Olha. Que coisa mais linda. Essa espada de São Jorge. Que é variegada também. Tem esse Repsalis aqui lindo. Que eu amo ele. Maravilhoso. Tem essa violeta aqui também. Que tá sem flor. Linda. Que eu amo ela. Aqui, gente. Eu a mostro muito pouco. Essa daqui é uma renda portuguesa. Ela não tá muito bonita, gente. Aqui. Não sei por quê. Que ela não vai... Ela não tá enchendo. Eu vou ter que trocar o substrato dela. Porque talvez pode ser o substrato, né, gente. Me dá uma dica aí. De como cultivar essa renda portuguesa. Ela não fica bonita. Ela não cresce muito, sabe. Olha. Aqui. Essa daqui é a... Ai, gente. Esqueci o nome. Ela tá com um monte de filhotinho. Olha. Vou mostrar pra vocês. Olha os filhotes dela. Ah, é uma brumelha. Lembrei. Uma brumelha, gente. Olha. Tem um mais filhotinho lá atrás. Que eu já tirei dela. Gente. Aqui. Essa daqui é uma... Deixa eu lembrar o nome. Eu vou trocar de vaso também. Que ela tá aqui no vaso. O vaso dela quebrou. Eu tive que colocar aqui. Aí eu vou ter que trocar de vaso. Ela tava tão linda, gente. Mas o vaso quebrou. Eu pus aqui. Olha como ela ficou feinha. Essa daqui é a outra da minha cu. Com a muda que eu coloco sempre dentro de casa. Olha, gente. A planta que eu falei pra vocês. Que lembra a minha mãe. Olha. Eu não sei o nome dessa planta, gente. Se você souber aí, deixa no comentário. Que eu amo ela também. Tenho essa outra aqui. Linda. Maravilhosa. Olha. Olha o meu antúrio, gente. Acabou a floração dele. Mas tá vindo folhinha nova aqui, olha. Folhinha nova. Olha o outro pezinho de cafezal. De cafezinho, eu acho. Aqui as minhas... As orquídeas falhanópolis. Olha que gracinha. Gente, elas estão lindas. Muitas raízes. Linda, maravilhosa. Olha o tamanho dessa raiz. Tá crescendo cada vez mais. Não tem como não amar, né, gente? Gente, aqui tá aqui o meu pacová. Lindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, olha. Que ele tá no meio do antúrio. E dessa outra aqui, chamada zebrina. Esqueci o nome dessa planta. E não há outra. Tenho essa outra aqui, olha. Tá pequenininha. Também que é variegata. Não sei o nome dessa planta, gente. Se vocês souberem deixar aí no comentário pra mim. Fico muito grata. Olha essa outra aqui. Essa daqui é coração de boi, né? Olha como ela tá linda. Eu pus ela no vaso maior e tá crescendo as folhagens. Agora eu vou ter que voltar pra mostrar aqui. Depois eu já volto pro lado de cá. Aqui, gente, eu tenho aqui, ó. Nos vasos pendentes. As minhas... Samambaia. Ah, lembrei o nome dessa daqui. É uma samambaia. Fala que a samambaia é repolho, né? Essa daqui. Não sei se é samambaia é repolho. Se não for, gente. Vocês falam aí pra mim, meus amores. Olha, essa samambaia. Eu mudei ela. E aí, agora que ela tá começando a botar folhas. Essa aqui também, olha. Eu ganhei essa... Eu ganhei uma mudinha. Da irmã da igreja. Tá saindo até embaixo, olha. Gente, do vaso. Essa aqui também. Essa daqui é uma samambaia saia de baiano, gente. É saia de baiano essa. Aqui é o meu... Sedum Morganiano. Como tá lindo. Como a gente não pode amar uma coisa linda dessa, né? Essa daqui é a minha capa de rainha, que tá do lado contrário. Que tá linda também, crescendo cada vez mais. Essa aqui é a minha barba de Moisés linda. Tem duas variedades aqui, gente. Olha. Olha só o tamanho dessa. Tá enorme, olha. Tamanho. Esse aqui é outro também, que eu conheço como barba de Moisés, né? Mas a minha amiga Lourdes falou outro nome aí. Tá lindo, né, gente? Aqui é outra minha capa de rainha verde. Que tá linda. Esse aqui é outro também, gente. Olha que coisinha linda. Olha essa. Que gracinha. Meus amores. A minha dama da noite, que eu já mostrei pra vocês, como ela tá linda. Ô, gente, eu não vejo a hora dela me dar flor. Vou ficar muito feliz de ver as florzinhas dela. Essa aqui é outra também. É um Sedum. Que eu não sei o tipo de Sedum. Eu escrevo o nome dele, tenho que colocar as plaquinhas. Olha, tava cheia de conchonilha, gente. Cheia mesmo. Agora eu matei todas. Esse daqui também é um de erimpenca. Aqui, olha, gente. O meu colar de rubim tá cheio de botonzinhos pra se abrir. As florzinhas. Esse aqui é outro Sedum verde. Eu escrevi também o nome dele no caderno. Vou ter que comprar plaquinha. Quando acabar toda essa pandemia aí, né? Vou ter que comprar as plaquinhas. Então, vamos lá. Que eu quero mostrar aqui desse outro lado. Aqui é a minha rosa do sol, da verde. Tá até com a florzinha, olha. Lá em cima. Essa daqui é uma planta que é... Que ela parece uma barata. Eu acho que é casca de barata o nome dela, gente. Se não for, vocês deixam aí no comentário. Aí tem essa daqui, olha. Também tava cheia de conchonilha. Eu pus ela pra cá pra levar sol, pra ver se mata as conchonilhas. E ela não desenvolve. Tenho essa outra linda. Olha como ela tá linda, gente. Olha, meus amores. Que coisa linda. Sou apaixonada por ela. Amo. Olha aqui, olha. Mais outra. Eu não sei também se essa daqui, a venca. A venca não, samambaia. É rabo de... É saia de baiano, gente. Ou é escama de peixe. Ou é rabo de peixe. Alguma coisa assim. Mas ela parece mais que um rabo de peixe, né? Olha. No finalzinho dela, parece sim um rabo de peixe. Olha a outra, gente. Eu não sei essa daqui qual o nome. Olha como ela tá grande. Enorme, né? Tenho essa outra aqui, olha. Olha aqui, que linda. Aqui que é a minha venca. Olha como ela tá. Gente, eu vou depois, eu vou dar uma dica pra vocês. Pra sua venca encher. Aqui é o meu outro copo de leite. Que eu mudei pra cá, gente. Eu preciso tirar ele desse vaso. Tirar a metade. Dividir, porque ele tá muito cheio. Aqui, olha. Outro... Comigo ninguém pode. Também tá enorme. Ele tá tão grande que pendeu o galho dele. Eu tive que amarrar aqui, olha. Amarrar ali embaixo e colocar suporte. Dois suportes. Que ele tá muito grande. Muito mesmo. Gente, me perdoe aí que eu tô com a gripe, né? Como eu já falei. Aqui é o meu pé de arruda também. Tava cheio de conchonilha, gente. Olha que lindinho que ele tá. Lindo, né? Olha a minha azulzinha. De tarde assim, você não vê nada de florzinha nela. Mas ela é linda. Quando ela amanhece o dia, assim, radiante de flores. Maravilhosa. Olha, gente. Aqui que coisinha linda. O meu pé de abacaxi ornamental. Tá com bastante abacaxi ornamental. Eu amo ela, né? Olha que linda. Olha aqui. Essa daqui é a margarida. Linda. Como tá toda florida. Esses dois pés aqui, gente. Eu não sei que tipo de planta é essa. Tá aqui no sol. Mas eu vou tirar do sol. Porque ela não tá gostando do sol. Olha. Olha, gente. Já tenho ela um ano ou mais. E ela não dá flores. Mas eu acho linda ela. Aqui também tem mais dinheiro em penca. Olha. Que eu plantei aqui junto. Que lindinha. Fiz aqui um arranjo dos dois. E nasceu quebra-pedra aqui. É bom porque eu tomo pra fazer pra o rim. Aqui é o meu girônio, gente. Olha que tá com flores. Logo mais eu vou mostrar a florzinha. Olha. Olha que gracinha. Aqui em cima tem o meu cacto. Que lindo. Ele dá muita florzinha. Aquelas florzinhas. Não sei se é lilás ou se é vinho. Aqui tem mais outro Repsalis. Lindo. Que eu acho uma gracinha ele. Né? Aqui tem o meu cacto amendoim também. Que eu acho lindo. Não vejo a hora dele dar flores. Pra mim ver a floração dele. Olha, gente. Esse outro cacto aqui. Que eu amo ele. Porque foi meu filho que me deu de presente. Olha meu outro rabo de macaco, gente. Como tá lindo. Desculpa, gente. Aí. Olha que gracinha. Eu amo esse cacto. Rabo de macaco. Olha esse coisinha linda. Amo essa planta, gente. Muito linda. Olha aqui o meu. Arranjo que eu fiz. Como é que fala, gente? Arranjo que eu fiz é do deserto, né? Aí que as meninas estavam fazendo aí do desafio. Fazer um arranjo de cacto no deserto. E eu fiz esse daqui. Minha filha pegou e encheu ele de pedrinha aqui, olha. Vamos mais pra cá. Também tô amando esse jardim aqui que eu fiz. Olha. Com as minhas vinca. Olha, meus amores. Esse vídeo vai ficar muito grande. Então, eu preciso parar. Porque tem muita planta lá atrás ainda pra me mostrar pra vocês. Senão o vídeo vai ficar enorme. Olha, gente. A minha rosa do deserto. Eu vou ter que mudar essa de vaso. Vou comprar um vaso. Porque ela tá muito perto daqui. Eu já mudei essa, olha. E ela tá vindo com botões aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela deu bastante florzinha. As minhas rosas. Aqui tá sem botões. Essas grandes. Mas logo mais elas vão dar flor. Porque já tá vindo aqui, olha. Artizinha aqui nova, olha. É folhinha nova. Aqui a outra. Essa aqui também já tá acabando a floração dela, gente. Mas eu amo essa flor. Essa rosa. Que é acabando a floração vindo umas botões aqui, olha. Olha aqui como é que tá essa, gente. Não parece que é amarela, né? Mas ela é amarela. Linda, linda, linda. Eu amo essa rosa. Ela é amarela e vai ficando branca. Olha, acabando a tonalidade dela. Muda pra branca. Que linda. Sou apaixonada por ela. Olha essa outra rosa do deserto. Que linda que ela tá. É branca. Eu comprei ela esses dias e... Mudei pra esse vaso. E ela tá com botões, olha. Quando eu comprei, ela tava com os botões e já tava caindo. Mas eu sei que é branca. Porque tinha uma ainda. Linda, né? Olha, que gracinha. Parece uma árvore. Ela vira uma árvore, né? Realmente. Fica grandona. Aqui, gente. Esse arranjo tá feinho. Porque tem esse cacto aqui. É cacto samambaia. Eu plantei lá aqui. Mas nasceu. Pé de quarto trevo. Tem um monte de mato. Eu vou ter que tirar. Vou fazer uma limpeza. Colocar só num vasinho pequenininho. Que ele cresce demais. Então, gente. Olha que gracinha. Né? Então, gente. Esse vídeo que eu queria... Que eu tinha que gravar pra vocês. Fazendo essa brincadeira. Participando dessa brincadeira. E depois eu vou voltar mostrando a segunda parte. Tá bom, gente? Das minhas plantas. Então, beijo. Fica todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.